O Senado, a bancada bolsonarista do Senado, indicou já os seus membros, mas a da Câmara ainda não. Eles mesmo estão, assim, cautelosos de ir pra frente nessa CPMI, porque vocês estão vendo aí, cada vez, cada dia sai mais coisa do Bolsonaro, agora a Polícia Federal detectou que os auxiliares diretos do Bolsonaro estavam na trama golpista. E, olha, essa trama golpista vai chegar em níveis mais altos, porque é evidente que tinha dentro do Palácio do GSI, ali sobre as ordens do General Heleno, uma célula golpista, e provavelmente existia também uma célula golpista nas Forças Armadas. Então, essa célula golpista das Forças Armadas vai ser descoberta logo, logo. E nós vamos ver gente que está se escondendo aí, está quietinha, está na viúda, vai ter que aparecer, vai ter que se explicar.